Quase todos os dias, Dona Maria de Cássia tem que limpar as paredes para diminuir o incômodo do bolor. Desde que se mudou para o apartamento, vem enfrentando o problema do aparecimento de rachaduras, trincas e bolor. Há seis anos, vou na caixa, vou na imobiliária e eles falam a mesma coisa. Vai na caixa, imobiliária. Vai na imobiliária, caixa. O último dia que eu fui, mandou fazer o protocolo com o cara da imobiliária e ele nem falou que ia mandar o cara vir filmar e não mandou o cara fazer nada. Até agora, nada. Ela paga cerca de 400 reais por mês entre condomínio e prestação. E o orçamento aumenta ainda mais pelos gastos com os produtos de limpeza necessários para limpar as paredes. São dois quartos, sala, banheiro e cozinha. Aqui é o único lugar que não tem rachaduras e bolor. Mas já neste quarto, por exemplo, onde dormem duas crianças, um bebê de dois meses e o ícaro de dois anos, o problema está bem evidente. Ele alege a lactose. Vai que há algum problema também desses bolor. A gente fica com medo, né? Além de Dona Maria, outros moradores do condomínio residencial Parque das Nações, na Zona Sul, que faz parte do programa do governo federal Minha Casa Minha Vida, tem se queixado da má infraestrutura do local. No meu apartamento não tem, não tem filtração. Tem vidros quebrados, que eles já vieram aí, dizem que iam trocar, anotaram tudo, mas até agora nada. E por fora dá para você ver visivelmente as rachaduras, que está parecendo um prédio chinês, né? Que eles vieram aí e fizeram essa palhaçada e depois jogam para a caixa, a caixa joga para a consultora e assim fica. Já chegaram a correr atrás para ver, fizeram esses remendos aí, ficou por isso mesmo, entendeu? E não tomaram mais providência não. Nossa equipe de produção entrou em contato com a imobiliária Picussa, que atualmente administra o condomínio. Por telefone, Wagner Trindade informou que algumas solicitações de melhorias foram encaminhadas para a construtora BM. Já o engenheiro Rodrigo Costa Batista, da construtora BM, também informou por telefone que a manutenção foi realizada dentro do prazo estipulado em lei.